Então, a nossa novidade é os kits para o nosso cliente montar a bicicleta elétrica. A gente não importa a bicicleta da China, a gente monta e fabricamos todos os kits nacional, no Brasil. Temos os kits de bicicleta comum, o cliente compra um quadro com motor e ele mesmo monta. Desde quem tem uma pequena bicicletaria até o maior magazine hoje no Brasil. E girando isso um preço acessível, nós trabalhamos com a classe média baixa, nível Brasil. Nós temos um kit com bateria de chumbo e também um kit com bateria de lítio. E é simplesmente um quadro de ferro, quadro de aço, porque o motor é um motor também pesado, o nosso motor é grande, para ter mais torque e a velocidade final 25 por hora. Temos também até 50, mas conforme a lei brasileira até 25, nós aumentamos o torque, devido ao motor, aumentamos o torque e deixamos a velocidade. Com a expectativa, hoje nós temos 4.600 clientes fixos. Queremos chegar a 6.000 clientes fixos. Para nós é muito interessante centralizar São Paulo. A bike é Espo Brasil e São Paulo, que muitos clientes nossos não conheciam. Hoje fizemos contato com mais de 150 clientes, que vai dar em torno de 30% de venda a mais na nossa empresa. E aí E aí Obrigado.